Salve, salve galera aqui quem fala é o Chris com mais um jogo mais um gameplay aí pro canal Dica Master, galera hoje eu vou jogar um pouquinho aqui com vocês o Gotham Knights Um jogo aí baseado aí no mundo do Batman Nesse jogo aqui ele tá morto, mas é um jogo bacana, aliás não vou falar muito né, vou mostrar que é melhor Primeiro deixa eu ver como que eles estão aqui ó, dificuldade tá no médio, vamos ver os gráficos Esse jogo aqui galera ele não foi tão bem otimizado né, tem um problema dele que ele acaba caindo Vou deixar no outro desempenho aqui, ele acaba caindo os frames em certas ocasiões aí né, e é um problema mesmo do jogo Já foi falado aí que vai ter um patch aí pra resolver isso aí, tá, vou deixar no alto Não vou deixar no muito alto já por conta dessa questão aí dos frames mesmo, beleza Então vamos lá, vou aplicar Deixar essa aí mesmo Não vou continuar não, vou iniciar um novo jogo aqui pra gente conhecer um pouco melhor aí, beleza Se você está vendo isso, eu morri Deixar essa aí Se você está vendo aqui ó, talvez se você está começando a pegar você Deixar essa aí, cara Oelsabral Em Cétera Em Em Acabamos, eu e você. Você é uma decepção, um fracasso. Você passou anos lutando essa guerra, e no que deu? A corrupção infesta cada esquina de Gotham, espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei que você... Hazel, o... Deixou essa blasfêmia acontecer? Esse sacrilégio? Achou que eu não ficaria sabendo? Truques baratos não salvarão Gotham do julgamento. Não agora! Eu ainda sou o promotor dessa cidade. Eu ainda sou o promotor do julgamento. Ninguém virá te ajudar. Dou conta de você sozinho. Para que resistir? Logo isso acabará. Você fala demais. Você está aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E o Alfred. O que você acha? 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 O que você acha?